Eu faço Eu faço Eu faço Porque é o que você quer Porque é o que você quer 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Não é igual não é igual não é igual É igual sim quando came foi como Vamos ao passo a passo Tchau, tchau, tchau 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 E não é o que você quer, não é o que você quer. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal